Música Uma carga furtada de engradados de cerveja foi encontrada caída após um acidente na madrugada dessa terça-feira na avenida Joconda Sibim, Americana. O suspeito do furto fugiu do local. A Guarda Municipal de Americana foi acionada para um acidente de trânsito envolvendo um caminhão. Segundo o vigilante da rua, a carga de engradados de cerveja tombou do caminhão. O suspeito fugiu para uma área de mata próxima ao local. Os guardas não conseguiram localizar o suspeito. O proprietário do caminhão compareceu ao local do acidente e registrou a ocorrência sobre a tentativa de furto do caminhão e da carga. Com matéria de Natália Lima, Ellen Santos para o Todo Dia News.